Nesse vídeo vamos conhecer a nova formiga rainha, vamos acompanhar desde a captura até o nascimento da primeira operária, mostrarei sua primeira alimentação, épocas de revoada, e muito mais. Mostrarei como a adaptação delas nas cidades, podem causar alguns transtornos. Essa é a nossa rainha, já no local onde vai iniciar sua colônia, essa rainha não sai da colônia para coletar alimento. Ela vai ficar aí dentro até sua primeira operária nascer. Ela vai sobreviver esse tempo todo apenas com a reserva de gordura em seu corpo. Porém se a fome bater ela vai comer alguns ovos. Demora de um a três dias para elas colocarem os primeiros ovos, é bem rápido. Depois de três semanas as larvas já nasceram, e podemos ver algumas pupas já no formato da formiga operária. Antes de ver o nascimento das operárias, vamos entender por que ela é conhecida como quebra-chão. Os formigueiros delas são relativamente populosos, podendo chegar a milhares de indivíduos, na natureza seu impacto não é muito observado. Porém quando elas começam a construir suas colônias nas cidades, começam a serem percebidas, elas tiram muita terra do solo, e fazem vários olheiros um próximo dos outros. Elas não ficam muito tempo em um só lugar, elas mudam de colônia várias vezes atrás de mais fontes de alimento. Porém no ano seguinte ela pode voltar para esse mesmo local, e tira mais e mais terra. Deixando a parte de baixo do cimento oca, fazendo ele criar rachaduras, é um pesadelo para quem gosta de ver a casa limpa. Depois de mais ou menos 3 semanas que ela iniciou o formigueiro, cuidou dos ovos e das larvas sozinha. Enfim nascem suas primeiras operárias. Antes de darmos a primeira alimentação delas, vamos entender um pouco sobre suas operárias. Vale lembrar que elas não vão crescer, esse vai ser seu tamanho até o último dia da sua vida. As primeiras operárias são menores, pois nascem mais rápido e não exigem muito cuidado da rainha. Depois que a colônia já estiver estabelecida, as operárias irão começar a nascer maior. Sua única defesa são as mandíbulas, elas não possuem ferrão, é até uma formiga bem frágil. Alimentação Eu mesmo crio a alimentação de minhas formigas, pois pegar insetos na natureza pode ser um risco, já que não sabemos a procedência ou se ele pode estar contaminado. Assim colocando nossa colônia em risco. Esses são tenebrios, essas larvas são uma excelente fonte de proteína para as formigas. Crio também baratas, todas procriadas em cativeiro para que não haja nenhuma contaminação externa. Elas não são consideradas caçadoras, ou seja, elas não correm atrás de insetos vivos, são formigas oportunistas. Podem roubar alimentos de outras formigas que já tenham caçado, ou apenas se alimentar de sucos de pulgões, não fazem muito esforço para se alimentar. Quanto mais fácil for, melhor para elas. Vamos agora dar a primeira alimentação, coloquei na entrada da colônia para chamar a atenção delas. No início elas foram meio receosas de comer, mas depois que experimentaram suas irmãs também vieram conferir. A primeira alimentação é muito importante, pois a rainha está quase há dois meses sem comer. Agora que as operárias estão coletando alimento, a colônia vai crescer bem rápido. A rainha para de cuidar das larvas, e vai apenas botar ovos. Para quem cria formigas sabe, que qualquer tipo de fungo dentro da colônia pode ser um risco, já que é ali onde ela vai beber água, podendo se contaminar. Observei algo curioso, apenas nas colônias dessa espécie ficou com esse fungo, nas outras espécies não. Fato é que vou ter que trocá-las de colônia o mais rápido possível, para não perder as colônias. A revoada das formigas é um momento fascinante, onde as princesas e os machos alados deixam suas colônias originais, e saem para formar sua nova colônia. Para os machos alados, esse pode ser seu último dia de vida. Porém, para a princesa pode ser o primeiro dia de muitos, já que ela tem a chance de começar sua própria colônia e ser uma rainha. Para isso ela vai ter que vencer seus predadores que são os mais variados possíveis, até mesmo formigas de outras espécies podem ser sua inimiga, já que ela pode ser uma concorrente no futuro. Para que um formigueiro comece a produzir alados vai de 1 a 3 anos, porém depende da espécie e da disponibilidade de alimento que aquela colônia consegue coletar. Por exemplo, eu tenho uma colônia de Acromirmex, com 7 meses elas já estavam produzindo alados. Nesse caso a falta de predadores e a grande disponibilidade de alimento faz a colônia crescer rapidamente, assim a rainha já entende que tem a capacidade de produzir alados. Esses alados consomem uma grande quantidade de alimento, então a colônia tem que realmente ser bem estabelecida para soltar alados. Em algumas espécies, como a Tanajura por exemplo, apenas 0,5% das formigas rainha consegue fundar uma colônia. Como vimos no vídeo anterior, onde investigamos o falecimento de uma rainha. Vimos que para uma colônia ser fundada tudo depende da saúde da formiga rainha. Nossa colônia já é uma vitoriosa, suas operárias já nasceram. Veremos como capturar uma rainha dessa espécie, mas antes, vamos conhecer outras colônias que estou cuidando. Gostaria de destacar essa nova colônia, onde possivelmente eu juntei duas espécies do gênero Camponotus. Estão juntas desde o início, e já nasceu uma de suas operárias. No momento da gravação desse vídeo a colônia já possui 7 operárias, vou deixar para mostrar o desenvolvimento completo da colônia em um próximo vídeo com mais novidades. Essa outra colônia de Brashimirmex, onde eu juntei dezenas de rainhas, estão com dúzias e mais dúzias de ovos. Já tinha tentado fazer uma colônia delas no passado, porém elas escaparam do pote, dessa vez estão bem protegidas. Iniciei também algumas colônias de cupins, algumas eu deixei apenas um casal, em outras deixei vários juntos. Estou com uma colônia com pouco mais de um ano, já estão com operárias. Suas revoadas acontecem no início da primavera, elas saem após dias de chuvas, em dias quentes e com pouco vento. O melhor horário para encontrar uma rainha é no final da tarde, quando o sol já está quase se pondo, esse horário você irá encontrar as rainhas. Logo após o acasalamento a rainha pousa ao solo, arranca suas asas, e vai em busca de local para iniciar seu formigueiro. Você pode encontrar essa espécie mais facilmente em lugares abertos, na minha região elas escolhem lugares onde bate sol a maior parte do dia, como as calçadas por exemplo, ou cantos de muros. O vídeo acaba aqui, porém a saga continua, se eu deixei de falar alguma coisa ou ficou alguma dúvida comente, você também pode dar sugestões para os próximos vídeos, nos vemos em breve.